Cigana O ventre da noite e o sol da manhã A chuva cigana, a dança dos rios O mel do cacau e o sol da manhã Ei, morena, que tempero Cigana, quem temperou O cheiro do cravo Ei, cigana, quem temperou Morena, quem temperou A cor de canela A lua morena, a dança do vento O ventre da noite e o sol da manhã A chuva cigana, a dança dos rios O mel do cacau e o sol da manhã Ei, morena, quem temperou Cigana, quem temperou O cheiro do cravo Ei, cigana, quem temperou Morena, quem temperou A cor de canela A lua morena, a dança do vento O ventre da noite e o sol da manhã A chuva cigana, a dança dos rios O mel do cacau e o sol da manhã O mel do cacau e o sol da manhã E, me, 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 me